Fala pessoal, tudo bem com vocês? Izra aqui. Hoje nós vamos falar sobre vetores, cinemática vetorial, um tema muito importante. Algumas pessoas não gostam desse tema, não entendem, por isso eu vou te pedir muita atenção nesse vídeo, porque eu vou te ensinar um macete, vou te dar algumas direções e eu sei que isso vai te ajudar a você sanar todas as dúvidas dessa primeira aula. Então vão ser algumas aulas falando sobre vetores e cinemática vetorial. Essa é a primeira, extremamente importante para que você entenda e evolua daqui para frente. Deixe já nos comentários o seu... marca algumas pessoas, as suas dúvidas. Não esqueça de deixar o like, nos ajudar a promover esse espaço, a promover esse canal, beleza? Então vamos lá, vamos falar dessa parte de cinemática vetorial. Muitas pessoas perguntam para que serve isso, qual é a finalidade. Eu espero no final dessa aula estar um pouco mais claro para você. Primeira coisa que nós temos que ver, eu tenho aqui uma relação de retas, tá? Vocês estão vendo aqui algumas retas, elas estão presentes, temos a reta R, a reta S e a reta T. Temos também uma reta P. Primeira característica que nós vemos nas retas S, R e T é que elas são paralelas, tá? Então conforme diz aqui, as retas são paralelas entre si, a reta P já não é paralela. Então assim, o que essas retas têm em comum? Observe que eu estou querendo achar algo comum entre elas. Nós sabemos que elas são paralelas. Esse é um ponto, paralelas. Então as retas são paralelas. Quais retas são paralelas? R, S e T. Tudo bem? Tranquilo? E aí eu pergunto, o que elas possuem em comum? O que elas possuem em comum é o que nós definimos de direção. Então observe que a direção aqui eu estou estabelecendo entre essas retas. Quando eu olho já para a reta P, quando eu vou olhar para a reta P, quando eu comparo com a reta R, S e T, eu vejo que P está em uma direção diferente. Então o que você precisa guardar aqui nesse momento? Essa relação de direção. Observe que são retas. Eu não estou nesse momento definindo início e fim. Eu não estou definindo origem e extremidade. Não estou fazendo nada disso. Só estou dizendo que as retas são paralelas e elas têm uma determinada direção. Reta R, S e T tem a mesma direção. A reta P tem uma direção diferente. Esse é o primeiro ponto. Está claro para você. Se estiver claro, já anota aí. Se não estiver, deixe nos comentários. Vamos agora para o segundo passo. No segundo passo, eu já começo a trazer mais características para a nossa reta. Então eu tinha a reta R, S e T. E agora eu vou definir o que nós chamamos de segmentos de reta. O que é segmentos de reta? Eu vou pegar e vou dar nomes do início ao fim da nossa reta. Eu ainda não sei se aqui é o início e aqui é o fim ou se aqui é o início e aqui é o fim. Eu vou simplesmente definir segmentos de reta. Então eu tenho aqui a reta AB, a reta CD e a reta EF. Então eu tenho a reta AB, coloco em cima de AB um tracinho para definir que isso é um segmento de E reta. Eu tenho uma reta CD e eu tenho uma reta EF. A mesma pergunta que eu fiz anteriormente, eu pergunto agora. O que os segmentos? Aqui eu estava perguntando, reta A, R, S e T, são paralelas entre si, o que elas têm em comum? Aqui eu já defini. Então eu chamei de segmentos de reta. São pedacinhos de reta. O que elas possuem em comum? Observe, elas possuem em comum a mesma coisa que foi definida aqui. Elas possuem em comum o quê? A direção. Então olha só, elas possuem a direção. Então essas retas, esses segmentos de retas, possuem a mesma direção. Olha como é que você está começando a entender. Anteriormente definimos as retas, definimos a direção. Agora nós estamos dando nome, a extremidade ou início e fim. Você pode colocar origem, extremidade. extremidade, origem, origem, extremidade. E estamos definindo que esse cara aqui é a reta B, reta CD e a reta EF. E aqui nós já vamos tratar a relação de sentido. Vamos recapitular. Nós falamos um primeiro das retas paralelas. Vimos que tinha uma reta que estava em uma outra direção. Vimos que esses caras aqui são paralelos, possuem a mesma direção. Já essa reta aqui possui uma direção diferente. Em seguida, nós definimos os segmentos de reta que exigem, existe essas letras, segmentos. E agora, nesse caso, nós já estamos definindo os segmentos de retas. Ou seja, AB é um segmento de reta, CD é outro segmento de reta, EF é um outro segmento de reta. Chegamos aqui agora para definir sentido. Tem uma setinha. E essa setinha tem uma origem e tem uma extremidade. Beleza? Ou seja, define de um início ao fim. De uma origem a uma extremidade. Então, olha só. Aqui, eu tenho um segmento de reta chamado MM. Correto? Esse segmento de reta tem que ter uma direção. Não tem? Aqui, eu tenho o mesmo segmento de reta, só que agora apareceu uma setinha. E aí, eu sei que o lugar onde está a setinha é a extremidade. O lugar onde não tem a setinha é a origem. Por outro lado, eu também tenho já uma diferença aqui. A origem aqui e a extremidade aqui. Isso é só um exemplo. E aí, a primeira pergunta que eu faço para vocês é o que podemos afirmar sobre esses segmentos. Eles possuem o quê? Sentidos diferentes. São segmentos que têm direções paralelas. Observe, as direções são o mesmo. Porém, o sentido é diferente. A origem vai daqui para cá e a origem vai daqui para lá. Vamos pegar aqui esse exemplo para que a gente possa... Quais são as características que nós encontramos, por exemplo, em MN... MN... PQ. Bom, MN e PQ, nós vimos que elas possuem as mesmas direções. E qual é o sentido? Sentido é diferente. O sentido é diferente desses dois caras aqui. Está vendo? Possuem as mesmas direções. São paralelas. Só que o sentido é diferente. Já e quando a gente olha para a RS, segmento de reta, U e T. Segmento de reta. Os dois estão em mesma direção. Vou colocar aqui, mesma direção. E o que acontece aqui? Mesmo sentido. Está bom? Mesmo sentido. Olha só que interessante. Então, essa é uma aula que você só precisa entender que sentido... Sentido... Tem uma origem e uma extremidade. Direção, eu já vou olhar para essa relação. Está fazendo direção com quem? Eu tenho direção R e ST, eu tenho a direção P. São direções diferentes, na verdade. Oposta quando eu vou falar de sentido. Então, são sentidos opostos aqui. A gente vê que R e S, U e T tem o mesmo sentido. Mais M, N, P e Q. Mesma direção. Tem as mesmas direções. Então, bota aí a mesma direção. Bota aqui certinho. Mesma direção. E sentido diferente. Beleza? Essa é a primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Coloque aqui nos comentários as suas dúvidas. Vamos avançar. Daqui a pouco nós vamos falar de soma, subtração, de algumas grandezas e de operações com vetores. Um abraço. Até a próxima aula. Valeu. Tchau, tchau.